Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente tá mostrando um time-lapse aí de uma troca de moldura e tampa da tela de um notebook, um Samsung 300E Essa troca é uma troca bem joadinha, bem chata, um cliente deixou o notebook cair no chão E por ele ter caído, ele acabou quebrando também a dobradiça, quebrou um monte de coisa ali E a gente vai fazer a troca, nesse momento eu tava ajustando a câmera e procurando as chaves necessárias pra gente poder tá tirando Então aí, removendo todos os parafusinhos pra gente poder deixar a tela aqui em cima do teclado, né, como a gente fez aí Tirar os fios agora também, bastante cuidado pra não danificar os fios, a câmera, tão tirando tudo Esse é um trabalho bem minucioso, bem chato de fazer, né Agora eu tô tirando os parafusos aí das dobradistas, que eles descolaram a base dos parafusos Elas descolaram da tampa de trás do notebook Então a gente vai ter que tirar isso aí com bastante cuidado Com o auxílio de um alicate, de umas outras ferramentas aí A gente tá conseguindo tirar tudo Notem que de um lado a base dele quebrou, né Então a gente vai ter que colocar essa tampa mesmo sem a base Já colocando a parte de trás aí É... A parte de trás nova aí no notebook, né Passando os fios Tive um pouco de dificuldade no início aí Porque tem assim... Tem um local certinho de você passar Se você passar no local errado, depois a... Não fecha, né A moldura não encaixa Ali não fecha direito Então tem que passar no local bem certinho Troquei o lado da câmera aí Achei que ficou um pouco melhor o ângulo pra gente poder trabalhar E tamo colocando aí a tela agora Tentando parafusar a tela E ver se a gente consegue fazer Terminar isso aí Agora colocando ali a... A parte que eu falei pra vocês que quebrou, né A base ali, a lateral da tela, né Que dá... Que deixa ela mais firme Mas infelizmente tá quebrado embaixo A gente vai deixar só a base pra não piorar a situação Colocando aqui os parafusos Parece que ficou bem firme Nessa hora eu... Eu testei, né Testei ali E agora a gente vai encaixar a moldura da frente Após ter que colocar todos os parafusos Vamos encaixar essa moldura da frente aqui E ver como que ficou esse resultado final Ficou bem bonitinho Essa tela é uma... Essa moldura é uma moldura paralela, pessoal Notem que o Samsung ali tá torto Depois eu até tiro aquele Samsung ali Porque ele tá torto A tela é paralela Assim, bem chato, né Bem chato mesmo Olha só Tentando encaixar as laterais ali Que não ficaram muito bem encaixadas Mas no fim das contas Até que ficou um serviço assim Bem feito Já vou mostrar pra vocês aí Assim que terminar o time-lapse Como que ficou Eu achei que as bordinhas Elas não encaixaram muito bem Apesar de estarem colocadas no lugar certo Elas não encaixaram muito bem Então eu tive essa dificuldade De ficar bem firminho Mas depois eu decidi Retirar novamente E reencaixar Pra ver se tinha algo ali No lugar errado Então fiz todo esse processo Reencaixei tudo E pronto, né Mostra pra vocês o resultado aí Como que ficou E após ter terminado aí O serviço Ficou dessa forma Também deu uma boa limpada Nesse notebook Na tela O teclado tava muito sujo, né Mas ficou bem bacana Ficou um serviço assim Bem legal Gostei bastante de fazer Apesar de ser bem demorado A gente colocou o time-lapse Senão o vídeo ficaria com mais de 30 minutos Mas ficou bem bacana Gostei Espero que vocês tenham gostado também No mais é isso aí pro vídeo de hoje Pessoal espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho se gostou E faça parte dos meus grupos de ofertas E redes sociais Links na descrição Até a próxima, pessoal Valeu!